As vantagens de se investir numa rede social para fazer dinheiro com os amigurumis e realizar o sonho de viver de crochê. Qual é a vantagem? Tu não tem intermediário, Helocet, Luro, Mercado Livre, tá? Tu tem um alcance global, com as pessoas de todo o mundo, podem ter contato com o teu Instagram, com a tua vitrine, com a tua loja, né? É visual, o nosso produto é visual. É muito mais difícil para um prestador de serviço vender serviços pelo Instagram do que nós, para nós, que a gente tem peças visuais, né? Nossa peça é muito visual, o nosso trabalho enche os olhos. Então, as redes sociais, especialmente o Instagram, ele tem já essa coisa, as pessoas esperam por coisas bonitas por lá e não muita conversa, né? Não muito serviço lá. Então, se encaixa dentro disso. Por isso que cada vez mais foi se indo para dentro desse funil, para dentro desse túnel e se institucionalizando que para fazer dinheiro com os amigurumas precisava vender pelas redes sociais, tá? E relativamente tem um fácil entendimento. Ah, tu consegue postar uma foto lá, fazer uma legenda, conversar por direct, né? Tem várias outras funcionalidades que são um pouquinho mais complicadas, mas buscando tu consegue. Então, essas são as vantagens. Tchau, tchau. Obrigado.